Olá, meu alumigo, minha alumiga querida! Hoje eu tô aqui pra mostrar mais um tutorial pra vocês como que vocês vão usar pra colocar esse cupom aqui, ó AMOR10 Aonde que ele é colocado? Vou mostrar agora Vamos fazer a compra do Cinedrol E lembrando que você precisa estar logado na loja, tá? Tá vendo? Seja bem-vindo aí, entra com seus dados e tudo Vamos lá, vamos clicar aqui Aí vamos dizer que eu quero comprar hoje 5 potes de Cinedrol Venho aqui e adiciono, certo? Logo nessa parte aqui, ó, que já abriu, olha aqui Possui cupom, ó, tá 475 É claro, ó, cupom de desconto Aí vamos colocar AMOR10 Pode ser em letra maiúscula, minúscula Vamos ver o valor mudar ali Olha lá, 427 Então você colocando cupom de desconto Você consegue fazer a sua compra Digamos que você não pôs o cupom de desconto Ali naquela tela e já veio pra fazer a compra Tá aqui de novo Cupom de desconto Vem lá AMOR10 Usar cupom E aí? Olá, o precinho mudou E você, se precisar da gente Chama a gente aqui no chat, ó Estamos aqui Como eu tô conversando com uma aluna Querida aqui no chat Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês verem Tá bom? E aí depois, se quiser continuar comprando Que eu adoro Pode fazer a compra E depois finalizar a sua compra Tá certo? Muito simples pra colocar o cupom Um beijo pra você, meu alumigo E muito obrigado pela presença No Saúde ao Ar Livre E até o próximo tutorial E aí